Agora aqui mano, o que a gente faz? Eu não sei se ele tá travado por causa do ferrujo, não sei se é a pinça aqui que travou ele, ou se é o rolamento lá dentro que já travou também de ferrujo. Olha só o estado que tá, velho. Completamente enferrujado, Crisado. Completamente enferrujado. Olha só. Salve, salve rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Tranquilo? Eu sou o Caranguejo do Assalto, começando mais um videozão com o nosso canal. No vídeo de hoje, mano, a gente vai tentar fazer essas rodas movimentarem, mano. Tá vendo aqui que ela tá suspensa. E mano, não se mexe. A roda tá travada, mano. E eu acho que é porque ela ficou muito tempo parada e o alemão, meu cachorro, começou a mijar na roda. Aí travou, mano. Essa daqui, eu até consegui fazer ela dar uma mexidinha, tá? Por que eu descobri que a roda tá travada? Porque eu quebrei o diferencial do Chevette, mano. Você não sabe, você tá chegando agora. Eu tenho a Marajó, que é o carro nosso de manobra, de drift. Que eu tô montando ainda, tá? E tem o Chevette, que é o carro de rua, mano. Vou mostrar aqui pra vocês que ele tá aqui do lado. Tem esse aqui também, que é o Chevette. Que pra variar, tá com o pneu murcho também. Então, mano, e tá quebrado, tá? Ele tá montado ali, ó. Só por enquanto. Porque assim, ainda tem que... Vou ver o que eu vou fazer, na verdade. Se eu vou blocar o diferencial, tá? Que tá nele. Ou já aproveitar que tá aberto, já faz a blocagem dele. Ou se eu vou comprar ali e quebrou, mano. A satélite. As duas satélites quebrou. E quebrou também uma planetária. Eu vou ver se eu... Ou se eu compro isso aí e coloco ele original. Ou se eu faço ele blocado também. A ideia inicial era tirar da Marajó. Que já está blocado, tá? A Marajó ainda vai demorar pra andar, né? Eu tenho aqui o motor AP. Que é o motor que a gente vai colocar nela. Falta algumas coisas ainda. Pra gente começar a andar com esse carro aqui. Mas, mano... Eu até coloquei um macaco aqui, ó. Atrás. Que era pra levantar essas rodas, tá? Traseira. E tirar o diferencial, mano. Só que daí eu já pensei em blocar o outro logo, tá? Já tá aberto. Vou ter mais trabalho pra tirar esse aqui. Depois eu vou ter que abrir ele de novo pra colocar. Nossa, vai dar muito trabalho. Então eu vou blocar aquele lá. Vou deixar aquele lá blocado. Aproveitando que o macaco tá ali. E eu vi que a roda dianteira subiu. O que que eu vou fazer, mano? Eu tenho que dar um jeito. De fazer essas rodas se movimentarem. Só tem um problema. Eu não faço ideia de como eu vou fazer pra tirar essas rodas. Essa daqui, ela sai aqui fácil, tá? Ela sai aqui do eixo fácil. A de lá, mano... Vou mostrar pra vocês. Já tá até sem os parafusos aqui, ó. Mas essa roda, ela não sai daqui, mano. Tá encrustado aqui. Tá enferrujado. Ela não sai daqui. Vou dar um jeito de tirar ela. E aqui eu vou mostrar pra vocês qual que é o problema, mano. Aguenta aí que eu vou tirar essa roda. Dois parafusinhos rápidos. Vou tirar e vou mostrar pra vocês o problema. Aguenta aí. Dois mil anos depois. Olha aí, gurizada. Situação que tá, mano. Ferrujo puro. Puro ferrujo isso daqui. Você vê aqui, ó. Que eu até consegui fazer ela andar um pouquinho, tá? O dia que eu tava empurrando ela com o chevette. Se você não viu, dá uma olhadinha no último vídeo. Que eu expliquei certinho por que que quebrou o diferencial do chevette, mano. Eu fui tentar empurrar essa maravilhosa aqui, ela travada desse jeito. Comecei a empurrar, ele deu uma patinadinha e quebrou o diferencial. Mas enfim, dá uma olhada no vídeo anterior. Agora aqui, mano, o que que a gente faz? Eu não sei se ele tá travado por causa do ferrujo, tá? Não sei se é a pinça aqui que travou ele, tá? Então, ou se é o rolamento lá dentro que já travou também de ferrujo. Não sei o que aconteceu, mano. O problema agora é, eu não sei o que fazer, tá? Essa é o detalhe, mano. Eu não sei o que fazer, rapaziada. Não sei como é que desmonta isso. O que que eu vou tentar? Eu vou tentar primeiro desmontar aqui o freio, mano. Vou tirar esse freio. Parece que é só dois parafusos aqui atrás. Não sei. Mas parece que tem os parafusos aqui atrás, ó. Tirando ele já dá pra arrancar essa pinça, mano. Arrancando isso daqui e a gente vê esse movimento. Se for isso, a gente sabe que é pinça. Aí é só dar uma lixada nele, bonitinho, que vai tá funcionando, né? Então, vamos lá. Vou tentar tirar aqui agora, gurizada. Gurizada, parece que era mesmo o freio, tá? E aqui tá o responsável, ó. Tá o irresponsável por isso daí. Vai um pouquinho pra lá, alemão, vai. Um pouquinho pra lá. Olha aí, gurizada. Tirei o freio, rodando tranquilamente. Agora aqui, mano, que é o BO, olha só. Cara, totalmente corroído isso aqui, mano. Totalmente corroído. E começou já a pingar aqui agora. Dá um jeito de prender isso aqui logo. Não pode acontecer isso aqui no chão, não. Dá a volta aí, gurizada. Vamos lá, gurizada. Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou tirar o cubo daqui, tá? Pra levar lá no março. A gente dá uma boa de uma lixada nele, tá? Ele tem lá aquela bancada, né? Bancada de mesa. Que fica rodando. E dá pra gente encostar aqui, né? O disco. E dar uma boa limpada nele. Tirar essa incrustação toda, tá? Então, assim, eu vou arrancar o cubo aqui agora. Já tirei aqui a tampinha, né? Que é aquela tampinha que protege aqui, ó. Né? Facinho. Tirei a trava. Que é esse pininho. Que ela vai aqui, tá? Agora, vou tirar esse parafuso. Aí a gente já consegue tirar o cubo. Beleza? Então, o que eu vou fazer, mano? Vou fazer uma por vez, tá? Então, nesse vídeo aqui agora, vocês estão vendo que eu vou fazer essa roda aqui, né? Eu acho que eu nem preciso trocar o rolamento, nada, cara. Ele tá bom, ó. Tá só um pouquinho a coisa de chiado. Não é coisa normal. Nem preciso trocar o rolamento. Então, eu vou tirar ele aqui agora e vou levar lá no março pra gente dar aquela talento nele. Beleza? Vamos lá, gurizada. Bom, gurizada. Tirei aí, então, o cubo, mano. Olha só o estado que tá, velho. Completamente enferrujado, gurizada. Completamente enferrujado. Olha só. O disco. Esse aqui eu vou levar lá no março. Vou dar uma lixada nele. Deixa eu ver se a gente consegue recuperar, mano. Dá uma limpada boa. É? Deixa eu ver se a gente consegue recuperar ele. Aqui, mano, aconteceu um problema, tá? Vou mostrar pra vocês. Esse parafuso aqui, ó. Deixa eu ver se dá um foco. É o que prende aqui no cubo, né? Ele vai aqui, ó. Não sei se eu espanei ele agora. Dá pra ver ali? Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Olha lá, ó. Não sei se eu espanei ele agora. Ou se ele já estava espanado. Porque aqui, rapaziada, ó. Aqui até ficou de boa. Aqui no eixo ficou tranquilo. Não vai dar pra focar. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá tranquilo. Mas esse parafuso aqui já era. Esse aqui morreu. Vamos ter que comprar outro. Então é isso, mano. Vou tirar agora o espelho aqui. Eu vou levar o cubo, o disco e o espelho lá pro Marcio. Pra gente dar aquele talento neles. Depois eu trago de volta aqui pro carro. E é só montar. Beleza, mano? Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é um videozão aí mais... É... Faça você mesmo, né? Que a gente tinha pra hoje. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia tirar esse aqui. Nem que fosse na marra. Nem que fosse na base da marreta. Mas deu certo. Tiramos. Vou ver se eu tiro... Se eu levo também esse cubo ali, ó. Esse... Esse pinça de freio. Pra gente já dar um talento lá no Marcio também. Vamos ver se a gente consegue levar. Beleza? Então, o vídeo de hoje era isso, gurizada. Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa seu like, mano. Compartilha com os amigos aí. Também tem chevette. Também tem carro de manobra. Carro de drift. Vamos juntos fazer esse canal crescer. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau.